Revista Outdoor Regional, para quem lê conteúdo de qualidade, para quem anuncia os melhores resultados. Acesse www.outdoorregional.com.br E aí galera da TV Boitua, começando mais um Social Club pra vocês, em ritmo de festa. E dessa vez onde a gente que tá, Kaique? Hoje a gente tá no Réveillon. Não, é brincadeira, Matheus. A gente tá aqui na Festa do Branco de Boitua. Festa do Branco, é bem tradicional daqui da região. Mas, é tão tradicional, mas ninguém sabe o motivo dessa festa chamar-se Festa do Branco. É, porque geralmente é a Réveillon que você fica de branco, né? Exatamente. Então ninguém sabe por que é branco nessa época do ano. Então a gente vai tentar descobrir, a gente vai perguntar pra algumas pessoas. Bom, a gente achou que a chuvinha ia estragar o clima de festa, mas a gente tá enganado, viu? E bastante gente, a casa tá cheia. E vai ficar muito mais cheia ainda. Logo mais quando o Bruno e o Davi entraram aqui. A festa tá muito boa, com dois ambientes, a área VIP aqui do lado. E é isso aí galera, vamos dar uma olhada no público aí. A gente tá aqui no segundo ambiente da Festa do Branco, no som do DJ Dinho Silveira. O cara manja muito de música eletrônica. E a gente tá curtindo um pouco do som dele. E dá pra ver aí, mesmo a gente estando no barro aqui, o pessoal tá muito animado aí. Tá conseguindo fazer a galera levantar muito. Agora você vai curtir um pouco do som dele aí. E você tá gostando mais de qual ambiente? Do sertanejo ou do DJ ali? Ó, eu tenho preferência pelo DJ, né? Mas agito, pá. É, sertanejo eu não curto muito, mas eu escuto bem pra caramba. Alô galera, aqui é o Bruninho. Aqui é o Davi. Nós também estamos aqui na TV Boitua. A sua balada é aqui. Vamos, 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 vamos. Aplausos Qual que foi a sua frase lá na TV Boituva? Sábado é muita vodka com uva e fosco com a TV Boituva. O que vocês estão achando da festa? Muito boa, bem agitado, tá gostoso. Tá bem legal do que eu imaginava. Música Atenção que a gente vai no lugar. Música Bebê cair, levantar, bebê cair, levantar, bebê cair, levantar, bebê cair, levantar, bebê cair. Música É a primeira vez que vocês vêm aqui em Boituba? Primeira vez, na verdade a gente já veio fazer divulgação há uns dois meses aqui, mas é a primeira vez do show. O que vocês acharam do público? A gente tá muito satisfeito, cara, público animado, galera bonita, festa do branco, muito bom. E de onde surgiu a ideia de vocês criarem a dupla? Cara, a gente criou a dupla, na verdade a gente não teve um projeto, né? Uma coisa que aconteceu bem natural, a gente tocava por diversão, na Campo Grande, a gente teve a oportunidade de montar. Montamos a dupla e o negócio foi uma brincadeira, virou uma série, né? Só isso, obrigado, valeu? Vocês fizeram uma publicidade, assim, um tanto diferente, né? Eu queria saber como foi pra vocês fazerem aquelas fotos que estavam nos panfletos? Ah, foi diferente, exatamente. E a gente não tem muito essa... A gente é meio rock'n'roll mesmo, é meio maluco, a gente tinha tomado umas no dia. Aí o fotógrafo é muito nosso amigo, a gente foi mais doação, como sempre, mais diversão do que estresse, lance. A gente não tá nem aí, não. A gente quer ser diferente, quer ser feliz, é isso aí. Bom, galera, tamo finalizando mais um Social Club aí, tamo indo embora já e vamos ver. Infelizmente, né, cara, a festa foi muito boa, o pessoal se animou bastante. Tá até rolando o som do DJ ainda, mas tem algumas poucas pessoas. Mas é isso aí, o que você achou da festa, Kaique? Eu acho que se não tivesse esse tempinho, essa chuvinha, esse friozinho, estaria ótima a festa. Foi boa. Concordo, concordo. Ah, mas o pessoal se animou muito, o Bruno e o Davi fizeram um som incrível pra gente. E é isso aí, galera, foi um prazer gravar mais esse Social Club pra vocês. E a gente vai ficando por aqui, TV Boituva, a TV que conecta.